Sobek é o famoso deus egípcio com cabeça de crocodilo. Ele é uma divindade do Nilo, o importante rio que cruza o Egito e fertiliza suas terras. O deus é uma das mais antigas divindades egípcias, sendo cultuado por mais de 4 mil anos. Os faraós eram grandes admiradores desta divindade, pois acreditavam que o deus crocodilo era capaz de protegê-los de magias malignas. Os crocodilos são animais muito comuns no Egito, e a espécie, crocodilos nilóticos, também conhecida como crocodilo do Nilo, é uma das maiores espécies destes répteis, e também uma das mais perigosas. Mas Sobek, apesar de ser um deus muito poderoso, era um deus benevolente, e por isso os egípcios da antiguidade oravam para que o deus acalmasse as feras aquáticas. Alguns mitos atribuem a Sobek o surgimento do Nilo. O rio sagrado teria surgido a partir do suor do deus crocodilo. Por estar intimamente ligado ao rio Nilo, Sobek era considerado um deus da fertilidade, pois os ciclos de cheia do Nilo eram responsáveis por fertilizar toda a várzea do Nilo, tornando essas terras extremamente férteis. Sobek era cultuado em diversas regiões do Egito Antigo, mas foi em Fayum e Kon-Ombô que se destacava o culto a Sobek, devido ao grande número de crocodilos presentes na região. Quando um destes crocodilos morria, não era incomum que o animal fosse mumificado. No templo, localizado em Crocodilópolis, existia diversas múmias desses animais. Não era incomum que um crocodilo mumificado fosse sepultado juntamente com as múmias de faraós e outras figuras da nobreza. Os egípcios acreditavam que as múmias de crocodilo os protegiam mesmo após a morte. A cidade de Kon-Ombô anteriormente cultuava o deus Oros, irmão de Sobek. Mas após uma briga, o deus crocodilo expulsou o deus falcão e passou a reinar sozinho sobre o lugar. Mas com a saída de Oros, a região passou a ser assolada por diversos males. Assim, Sobek se reconciliou com Oros e ambos passaram a cuidar da região e a dividir a adoração dos homens no templo de Kon-Ombô. Hoje em dia, é possível visitar o templo e seu museu, onde se encontram dezenas de crocodilos mumificados. Em outros lugares do Egito, existiam grandes piscinas onde os crocodilos eram criados e domesticados. Estes animais eram reverenciados como sendo a encarnação de Sobek. Alguns desses crocodilos se tornavam praticamente dóceis, o que tornava possível que os egípcios os enfeitassem com joias e adereços. E assim, eles podiam se sentir mais próximos de Sobek, o deus crocodilo. Música Música Música